No seu corpo eu quero saciar minha sede E viajar no desejo, me molhar no seu beijo, minha RP Quando me lança esse olhar de malícia Me deixa muito louco essa vontade de amar Me deixa muito louco essa vontade de amar Me marque com seu batom, vermelho, lilás, marrom Eu quero te amar assim, no clima bem sensual Me marque com seu batom, vermelho, lilás, marrom Eu quero te amar assim, no clima bem sensual A meia luz, neon, a meia luz, a meia luz Neon, no seu corpo eu quero saciar minha sede E viajar no desejo, me molhar no seu beijo, minha RP Quando me lança esse olhar de malícia Me deixa muito louco essa vontade de amar Me deixa muito louco essa vontade de amar Me marque com seu batom, vermelho, lilás, marrom Eu quero te amar assim, no clima bem sensual Me marque com seu batom, vermelho, lilás, marrom Eu quero te amar assim, no clima bem sensual A meia luz, neon, a meia luz, neon, a meia luz A meia luz, neon, a meia luz, a meia luz A meia luz, neon, a meia luz, a meia luz Neon, eu quero te amar assim, no clima bem sensual